Como evitar vícios de linguagem na hora da sua redação? Será que você coloca em prática os vícios que você tem na sua fala, lá na sua escrita, e isso pode tirar muita pontuação da sua redação? Então, eu preparei um vídeo agora para vocês, para te ajudar um pouquinho a entender o que são os vícios de linguagem e como evitá-los na hora da sua redação, para que você não perca ponto. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português e redação aqui da Redação Online. A nossa plataforma de correção de redação. E é nessas correções de redações que a gente acha aí os problemas das redações. Quem não tem sua redação corrigida, não sabe o que precisa melhorar. Então, todas as vezes que nós corrigimos uma redação, é sempre algo a mais que você consegue melhorar, até chegar aí em todas as redações de nota máxima, com os critérios da banca que você esteja fazendo. Um dos critérios que tira muito ponto do candidato é essa questão da marca de oralidade, dos vícios de linguagem dentro da redação. Para você entender tudo, já aproveita que você está aqui comigo, deixe seu like, ative as notificações e aproveita que toda semana tem um vídeo novo no canal. Então, para você que fica inscrito aqui, já recebe a notificação, sabe que tem vídeo novo comigo e sabe tudo o que acontece, assim como também lá nas nossas redes sociais, que você fica por dentro de todas as novidades, sempre tem dica nova para você, sempre tem muito conteúdo atualizado e exclusivo. E para você que precisa entender os vícios de linguagem, a primeira pergunta que eu faço para você, você sabe o que é um vício de linguagem? Achar é um vício? Linguagem é a língua? Algum vício viciado na língua portuguesa? Algum vício que tenha a ver com a língua portuguesa? Sim, é um vício que nós temos na fala. Esse vício pode ser um eco, uma repetição de som, pode ser uma aliteração, uma repetição de palavras com a mesma letra, pode ser a famosa cacofonia, que é quando você junta duas palavras e elas não têm essa intenção, mas elas acabam refletindo em outra palavra, tá? Essa união de sons forma uma outra palavra que não era intencional. E tudo isso, todo esse vício que a gente tem da nossa fala, aqui do nosso dia a dia, reflete lá na sua redação e deixa marcas. O vício de linguagem, ele é juntinho ali com a marca de oralidade. Seria a marca de oralidade, você colocar palavras no seu dia a dia, você colocar gírias, você colocar até uma linguagem informal dentro da sua redação e não é indicado, tá? Então assim, você perde ponto do texto como um todo em estética, você perde ponto na sua coesão, porque a coesão é a maneira como as palavras se ligam e essa ligação entre as palavras não é legal, você acaba perdendo pontuação por aí. E também, muitas vezes, você perde a coerência, né? Porque o próprio corretor pode identificar que o seu texto dava uma ideia diferente do que você quis passar e aí você perde a questão da coesão, além da questão da linguagem informal. Então você vai perdendo um monte de pontos e alguns alunos até escrevem achando que vão escrever bonito, né? Uma linguagem um pouco mais poética, mas não. Se você vem da ideia de ter um texto dissertativo-argumentativo ou ter um texto dissertativo, não é o tipo de texto, o gênero ser uma poesia, por exemplo, aí a gente já tem uma outra avaliação. Então eu quero primeiro que você entenda, por exemplo, o que é o eco. O que a gente chama de eco? Eco é quando você faz pequenas rimas, não é a sua intenção fazer texto em rima, em estrofe, mas você acaba fazendo rima. Vou mostrar aqui algumas frases que eu tirei de redações para que vocês entendam, tá? Primeiro, de eco, que eu vou até escrever aqui embaixo para vocês, vai dizer assim, ó. A participação da população é fruto de união. Olha só. A participação da população é fruto de união. Ó, lá na resolução, na proposta de intervenção do Enem, ah, o candidato, esta criatura, escreve assim. A participação da população é fruto de união. Gente, participação, população e união. Âu, âu, âu. Faz um eco, faz uma rima, tá? Muito legal falar isso no dia a dia, muito legal falar isso na conversa de amigos, fazer uma piada, brincar, rimar. Mas na hora da redação, isso não combina. Vira um vício. Ser viciado em fazer isso no seu dia a dia, em fazer piadinha, em rimar, é legal, mas na hora de escrever não pode. Então se você passar na sua releitura e você ver que três palavras, na sequência, ou até mesmo duas, né? Elas já seguem o mesmo ão, o mesmo Lú, o mesmo Pá, o mesmo Bá. Enfim, elas seguem o mesmo ritmo, elas seguem vogais que se repetem em sons. Troca. Buscam outro sinônimo, mas troca. Então quando eu falo a participação da população é fruto de união, eu poderia dizer que a participação da sociedade gera união, tá? Só chutando aqui bem rapidinho pra vocês, pra pensar na ideia de fazer uma troca que já faz uma quebra. Então esse eco é algo que você tem que cuidar muito quando você está dentro de um texto, releia, por isso é a importância sempre de você releer antes de você passar a limpo. Então nessa releitura, cuida muito se você não acha duas ou três vogais que se repitam assim. Beleza? Beleza. Fenômeno dois que acontece. A gente chama de aliteração. Seria isso. Letras que se repetem. Repetição de letras. Também não fica legal, tá? Assim como a vogal toda não é legal que causa esse eco, ou seja, bate e reflete várias vezes. A aliteração, que são as letras também, não fica nada legal, a estética do texto não fica bonita e demonstra que você não revisou o seu texto até. Olha essa parte aqui, né? O Brasil busca beneficiar a sua base. O Brasil busca beneficiar a sua base. Brasil, ó, aqui ó, três. Brasil busca beneficiar a sua base. O Brasil busca beneficiar a sua base. Poxa, aí não tem um eco, porque não repete sons, mas repete o B. Brasil busca beneficiar a sua base. Então eu tenho três vezes a repetição da letra B. Isso também demonstra o quê? Que você não tinha outra palavra para usar porque você não sabia e viciou naquela letra, tá? Então cuida, porque a gente chama isso de aliteração. Não é legal, não pode, vai descontar ponto, tá? O que eu faço com isso, Chá? Busca um sinônimo, ok? Troca. Ah, eu já usei Brasil, vou usar sociedade, ok? Vou usar nação brasileira. Troca. Faz uma busca lá no seu texto e troca uma palavra de lugar, usa um sinônimo. Por isso a gente fala tanto em sinônimo para que também não ocorra esse tipo de situação e quando ocorrer, por algum deslize, você consiga trocar, tá? E por último, tá? O fim de todos, que é o pior, é a cacofonia. Que é você juntar duas palavras e formando uma terceira sem a intenção. Vou dar uma bem básica do nosso dia a dia. Eu vi ela. Linguagem informal, ah, eu vi ela. Por isso que é eu a vi, não é eu vi ela. Porque eu vi de ver ela, de uma pessoa feminina, um pronome feminino, mas junto vira viela. Uma passagem, que é um riozinho, tá? Que é um bequinho molhado. Enfim, tem vários significados por esse Brasil afora, mas uma viela, ou viela geralmente é uma ruazinha, ou é até um riachozinho abandonado, no meio de uma comunidade. Então, não dá certo. Porque o vi de enxergar e o ela, de ser um pronome feminino, passa a se tornar um vi ela. É uma terceira palavra que não faz sentido nenhum. Aqui dentro da redação pode aparecer de várias maneiras, tá? Se a gente pegar assim, ó, no exemplo de uma redação, né? Para que o Brasil dê uma mão ao problema. Uma mão ao problema. Uma mão. Uma. Olha só. Uma de quantidade. Mão. De ser um objeto de ajuda, né? Vai dar uma mão ao problema. Vira mamão. Vira fruta, né? Me rodeia de fruta aqui agora no vídeo. Então, você tem que cuidar porque essa união de sons também causa muita perda dentro da sua redação. Então, você tem que cuidar porque esses vícios de linguagem e muitas vezes as marcas de oralidade dentro do texto vão te trazer um malefício, uma perda. Não é indicado, não é bonito. Você só vai perder ponto. Então, quando que você retira isso? Principalmente na hora da revisão. Que é a hora que você passa buscando os erros. Não é mais a sua hora criativa, né? É a hora que você passa buscando os erros. Aí, naquele momento de revisão, antes de passar a limpo, você vai consertando caso isso aconteça na sua redação. Então, não esqueçam, né? Não espelhe sons. Não repita muitas vezes as palavras. E cuidado com duas palavras que podem formar uma terceira e fazer você perder a linha totalmente do pensamento dentro da sua redação. Espero que vocês tenham gostado. Sempre tem um espaço aqui para você deixar o seu comentário e tudo que você quer ver aqui dentro do canal. Eu te espero no próximo vídeo, na próxima aula e sempre, sempre, todos os dias, nas nossas redes sociais. Um beijo, bons estudos e boa prática de redação.